WONDERBOYS PRODU WONDERBOYS PRODU DREAMBOYS DREAMBOYS BEST DREAM DO JETO QUE MECHES O CORPO METE E BOETANDO VAI TODO A FRENTE SE ESCODA FININHO BAMBAIA ENTRA NA RODA E DANÇA COM A GENTE REBOLA 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 ATÉ NO CHÃO ATÉ FICAR QUENTE PENSA QUE É FEITO DA BIRRA HOJE MEIS BOCA DA MÃO ESTE TEM PEZO 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 TAMO NA FILA INVENTO ESQUEMA TEM PEZO 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 SUO CORPO METE E BOETANDO VAI TODO A FRENTE SE ESCODA FININHO CAMBAIA ENTRAM NA RODA E DANÇA COM A GENTE REBOLA 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 ATÉ NO CHÃO ATÉ FICAR QUENTE Não pensa que é feito da birra, hoje na hora tá muito doente Tem peso, 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 tem peso Essas damas malucas, assanhadas, trambalhadas Hoje serão todas dos Dream Boys, bem cozinhadas Tem peso, tem peso, tem peso, tem peso, tem pesquinha, tem peso, 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 tem grocery, ó E com mania, não segura, não lhe aperta, deixa descontrolar Os Vos Aki, Besta, Aqui, Selenguyenha, até toca lá O Mambo tá-se bem, não tem da mama laiga O Jabá não caiu, mesmo assim eu tô no vibe Wiz, a cidade eu vou é, tu tens ilusão Essas armas tá no lume, hoje assim dá confusão Tem peso Do jeito que mexes o corpo, mete o botão, tu vai tudo à frente Se esgorda, fininho, cambaia, entra na roda e dança com a gente Rebola, 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 até no chão, até fica quente Não pensa que é feito da vida, hoje não é hora, tá muito doente